MÚSICA MÚSICA låb, de carnaval eu tenho fosca e violão, sou flamengo, tenho a negra chamada Teresa sia baby, sia baby Posso não ser um velho líder, pois é mas lá em casa todos meus amigos me respeitam pois é E essa é a razão da simpatia, do poder e da alegria Moro em um país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Em fevereiro, tem carnaval, eu tenho um busco e um violão Sou Flamengo, tem a minha chamada Tereza Eu sou Flamengo, tem a minha chamada Tereza Eu sou Flamengo, tem a minha chamada Tereza Eu sou Flamengo, tem país pra virão 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto